Peixes! Bem-vindo ao seu horóscopo diário! Você estará muito decidido hoje. Enfrente as suas preocupações. Fazer uma massagem e cuidar do seu corpo permite recarregar suas baterias. Pense nisso também. Humor! Não hesite em romper alguns compromissos. Existem algumas situações que não merecem tê-lo como único responsável. Amor! Neste sábado, você vai ter as respostas para as perguntas que esperava há muito tempo. Isto irá permitir que você coloque mais entusiasmo em suas conexões e encontre uma que pensou que estivesse perdida. Dinheiro! Você tem um grande desejo de mudança e expansão. Esclareça alguns fatos. Isso é essencial. Trabalho! Você vai ter que tomar uma posição. É o momento de expressar totalmente a sua opinião sobre as tarefas a serem feitas. Deem um bom dia peixes. Até amanhã!